Item 7, processo 48.500, 10.90, 2016, dígito 17. Reajuste a reforma de 2016 da Muxfeld, Marinha e Companhia Limitada, Mux Energia, a partir de 22 de julho de 2016. Diretor-relator, Dr. Reif Barros. A Mux Energia é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 10,9 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual de ordem de R$ 25 milhões. No processo tarifário de 2015, a tarifa da Mux Energia foi em média ser reajustada em 36,46%, sendo 30,48% referente ao reajuste tarifário econômico e 5,98% relativo aos componentes financeiros pertinentes. Isso corresponde a um efeito tarifário médio de menos 0,58% a ser percebido pelos consumidores da concessionária, conforme consta na Resolução Homologatória de 1906, isso em 2015. A Resolução Homologatória de 2049, de 5 de abril de 2016, prorrogou até 21 de julho de 2016 a vigência das tarifas de aplicação homologadas em 2015, em consequência da alteração da data de aniversário contratual da Mux Energia, conforme consta do quarto termo aditivo do contrato de concessão, o de número 87, barra 2000. A SGT, pela Nasoteca 229, em julho de 2016, consolidou o cálculo do reajuste tarifário de 2016 da Mux Energia. No dia 12 de julho de 2016, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da Mux, as planilhas finais do cálculo da RTA, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, que aprovou a revisão de submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 dos procedimentos do PRORET, é o relatório. O reajuste tarifário anual da Mux conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de menos 15,03%, conforme podemos observar na tabela 1. Isso corresponde a menos 16,78% para os consumidores em alta tensão e menos 13,54% para os consumidores em baixa tensão, levando a um efeito médio negativo de 15,03%. Tudo isso levou-se em conta os seguintes itens que nós observamos no gráfico 1. Os encargos setoriais tiveram um reajuste negativo de 5,82%, o custo da transmissão positivo de 2,08%, o custo da aquisição de energia negativo também em menos 33,29%, o custo da distribuição em 1,86%, os efeitos do componente financeiro, tanto os efeitos da retirada como os componentes a ser considerado no ano em curso, foram de 5,98% e 3,89% negativos, respectivamente, que tudo isso levou a um efeito médio de menos 15,03% percebido pelo consumidor. Na tabela 2, nós temos os índices que conduziram esse efeito, considerando os custos da parcela A e os custos também da parcela B. Nos custos da parcela A, que contempla encargos, mais transmissão, mais energia, houve uma variação negativa de menos 8,85%. Isso levou a um valor, quando consideramos os custos, os encargos setoriais, também negativo, menos 28,56%, o custo da transmissão positivo, 26,86%, custo da aquisição de energia, menos 6,08%, a parcela B de 10,40%, tudo isso levou a uma variação de menos 5,17%, desculpe, uma variação de 10,40% da parcela B positivo. Quando nós consideramos os efeitos componente financeiro de menos 0,59% dos valores no processo atual, e o efeito da retirada de menos 3,89%, isso levou a um valor do efeito médio percebido pelos consumidores de menos 15,03%. Os gráficos 2, apresenta os custos por modalidade, esse gráfico, ele reflete a tabela 3. Na tabela 3, nós temos os contratos bilaterais, que houve uma variação negativa de menos 8,43%, de geração própria, 12,96%, proímpia, 33,96%. Os custos da tabela B, considerou a variação acumulada do GPM entre junho de 2015 e junho de 2016, de 12,96%, quando o subtraído do fator X, de 2,56%. Nós temos os gráficos 3 e 4, esses gráficos 3 e 4 apresentam a composição dos custos com e sem tributos. Vamos ao gráfico 4, que tem a composição da receita com tributos, no custo da energia, 35,99%, no custo da transmissão, 7,2%, encargos setoriais, 12,2%, custo da distribuição, 14,5%, os tributos, 30,1%, contemplando aí PIS, COFINS, mais ICMS. Quanto aos financeiros a serem recuperados no próximo período, o tarifário destaca o valor referente à receita tarifária estornada de 2015, que alcançaram um montante de R$ 1.449.306,49. Com relação à CDE, o valor a ser considerado, o valor a ser repassado da CDE pela Eletrobras, nas revisões corresponde... Deixa eu ver aqui... Os cálculos e reajustos da revisão estar de fara da distribuidora também vão ser não afetados pelo efeito da liminares, e para a aprovação dessa decisão, conforme constam no espaço 1576-2016, a distribuidora foram autorizadas a modular as cotas mensais da CDE a serem pagas a Eletrobras, descontando a perda de arrecadação e o desencargo decorrente das liminares. Essa foi uma decisão importante que foi tomada, porque aí eu tenho um valor já pré-fixado. Com relação aos componentes financeiros, nós tivemos uma variação negativa de menos 5,98%. Aquele grafo tradicional que nós fazemos com relação a um determinado período, comparando a tarifa B1 residencial com a variação do GPM e a variação do IPCA, percebemos uma trajetória abaixo dos valores de variação do GPM e IPCA, exceto o ano passado, mas esse ano nós voltamos a um patamar inferior, e de tal sorte que a tarifa média da concessionária, a tarifa B1 residencial, corresponde a R$ 415,00 por megawatt-hora. Quanto à CDE, a ser repassado pelo Eletrobras, a Muxa Energia, considerando as competências de julho de 2016 a julho de 2017, corresponde a R$ 10.237,22. Diante do exposto que consta no processo 48.500.001090-2016-17, voto pela resolução homogulatória com a minuta anexa, a fim de homologar o índice reajuste tarifário anual das tarifas da Muxa Energia, a vigorar a partir de 22 de julho de 2015, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 15,03%, sendo menos 16,78% para os consumidores em alta tensão e menos 13,54% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, as tarifas de energia, aplicadas aos consumidores do usuário da Muxa Energia, e homologar em R$ 10.237,92, o valor mensal de recursos da CDE, a ser repassado pela Eletrobras, a Muxa Energia, de modo a custear os descontos já tirados na estrutura tarifária é o voto. Em discussão. Bem, essa é a quarta empresa que estamos deliberando aqui o processo de reajuste tarifário. Então, como foi observado, DMEI teve uma redução de 7,26% em média, a Hidropan de 10,27%, também uma redução, a Carazinho de uma redução de 14,12%, tudo isso a média do conjunto dos consumidores, e a Muxa, que é a que estamos deliberando agora, de menos 15,08%. Ou seja, quatro distribuidoras todas com redução tarifária importante, e todas em comum, tem a redução dos encargos, uma certa redução também do custo da energia elétrica, e os componentes financeiros, que é os que, de certa forma, determinou essa diferença entre os diversos percentuais. mas todos eles seguem uma certa tendência de que os componentes financeiros, quer dizer, o do ano passado está sendo retirado, e o que está entrando esse ano, o líquido desses dois movimentos, tende a ser negativo, portanto, aumentando a redução da tarifa, ou eventualmente até diminuindo o eventual aumento, que não é o caso dessas daqui, que também é uma tendência que, na medida que vai chegando mais para o financiamento, no final do ano, essa tendência vai aumentando em função da redução que houve no encargo CDE, que ela vai capturando um período maior de uma CDE menor desse ano, e também a própria CVA, que vai sendo também capturada essa diferença, e o econômico também. Então, de certa forma, aqui, confirma aquela tendência de outras que nós já havíamos deliberado, e aqui também ficou aquela tarifa que é mostrada naquele gráfico, que é a evolução da tarifa B1 naquele horizonte comparado, que ficou entre 415, que é a menor dessa que estamos deliberando, da MUX, e 488, que é a da Hidropan. Então, a tarifa do B1 ficou nesse intervalo, ou seja, entre 415 e 488. Então, aqui confirma essa tendência de uma redução tarifária que tem se verificado nos últimos processos tarifários, basicamente, em função, portanto, da redução dos encargos. Aquela que tem energia de Itaipu também contribui a um comportamento da cotação do dólar, além da redução em dólar que foi feita lá no processo tarifário de Itaipu, e essa questão dos financeiros. Então, eu acho que confirma essa tendência. Bem, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da MUX Energia vigorar a partir de 22 de julho de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 15,03%, sendo de menos 16,78% para os conectados em alta tensão e de menos 13,54% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia, aplicar aos consumidores usuários da MUX, homologar em 10.257 reais o valor mensal de recursos da CDS repassado pela Eletrobras a MUX Energia, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Eletrobras Dragão